Isso é polêmico também, sem colocar a polarização, a gente pega o governador da Flórida, que deu uma apertada também, que é o quem lucra não lacra. E tem uma forçação de barra também no discurso, que ele é progressista e bacana, a ideia e o conceito, porém na hora você fala, tá, calma aí, a gente quer ganhar dinheiro porque a gente acredita nesse ideal, ou isso daí também é uma forçação de barra. Eu estou dando exemplos assim da própria Disney, que é falar se pode ter anão ou não na Branca de Neve. E foi uma discussão extremamente polêmica recente nos Estados Unidos relacionada a isso. Sim, eu falo sem nenhum problema porque entendo desse assunto, estudei sobre esse assunto. Olha só, só para vocês saberem, as quatro palavras-chave da Disney desde a década de 50, que a Disney usa como metodologia do encantamento ao cliente, é segurança em primeiro lugar, cortesia, show e eficiência. Isso por mais de 50 anos funcionou. E a Disney sempre foi inclusiva, tio. Sempre foi inclusiva. Certo. Vários exemplos. Aí, 2019, resolveram acrescentar uma palavra nessas quatro chaves, inclusão. Os problemas começaram aí. Porque o que acontece? Quando você coloca uma palavra dessa, então vou te dar um exemplo bem infantil. Vamos supor que a Disney permita que você coloque tatuagem. Certo. Beleza? Pode usar tatuagem. Se eu colocar uma tatuagem, por exemplo, numa serpente aqui da minha careca, e a Disney me falar, Cláudio Ami, pode ser uma tatuagem sem a serpente? Na hora que você coloca, cara, no papelzinho, inclusivo, já era. Você quer que eu te diga mais? Diga, lógico que eu quero. Nenhum livro, nenhum artigo, nada. Eu posso garantir a vocês que uma das principais razões de terem derrubado o CEO, Bob Chapek, tem a ver com essa palavra. Não tenho a mesma sombra de dúvida. Com inclusão. Com inclusão, porque teve toda essa questão com o governador, todas essas coisas aí, trouxeram de volta o Bob Iga para arrumar a casa, não só por isso. Um dos motivos, eu acredito que tenha sido... Ele caiu por isso. Um dos motivos. Um dos motivos. Um dos motivos, com certeza. E outros dos motivos também, porque são financeiros, né? Os impostos, né? A Flórida falou, bonitão, você vai pagar um pouquinho que você não estava pagando aqui. Apertou, eles recuaram. Mas assim, todo mundo, se você for falar numa mesa de bar, ou na tua casa, todo mundo é a favor de inclusão. Isso. Todo mundo... A Disney tem inclusão, você vê. Sempre teve. Sempre teve na cultura. Inclusão, sem precisar ser falado. Quando fala, né, tio? Já era. E vira um rótulo, vira um carimbo, aí a gente fica confuso. É isso aí. Que é o que está acontecendo hoje na discussão, né, tio? É isso aí. É, eu acho que a grande evolução no mundo é justamente ter equilíbrio entre as partes. Porque no mundo, na história do planeta, a sociedade sempre vive em pêndulos. Numa década, você nunca pôde fazer nada na década de 40, de 50. Aí, sei lá, movimento LGBT. Começou a aparecer, agora existe uma força muito forte. Não que isso seja um problema, mas sempre tem pêndulos, onde você pode muito uma coisa ou você não pode nada. E, normalmente, a evolução, o sucesso da evolução, está no equilíbrio entre todas as partes. Na verdade, é meio por aí.